Olá, pessoal, eu sou o Antônio Alício, sejam todos bem-vindos ao Rádio Esbote, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Artroscopia do Pé e Tornozelo, Estado da Arte. Nós vamos conversar hoje com o Walter Pereira Neto e o Fábio Corrêa Pábia Fonseca e eu começo esse episódio pedindo para que o Fábio e depois o Walter se apresentem e falem um pouco sobre eles aqui antes da gente iniciar a nossa conversa. Beleza, fala pessoal, queria agradecer primeiro o convite da Esbote, agradecer toda a comissão organizadora, agradecer doutor Alício. Eu sou o Fábio, sou médico ortopedista, especialista em pé e tornozelo, eu sou médico assistente aqui do Hospital de Fedor Público Municipal aqui de São Paulo, fiz minha formação em pé e tornozelo lá pela Faculdade de Medicina da USP, estou terminando meu doutorado por lá também. E continuo nesse aprendizado aí que a gente na parte de artroscopia de pé e tornozelo. Boa tarde, pessoal, sou Walter Pereira Neto, atuo aqui em Salvador, na Bahia, sou médico ortopedista, dermatologista, especialista em pé e tornozelo, trabalho aqui na Santa Casa, nosso palco de Santa Isabel, em Salvador, onde fiz toda a minha formação em ortopedia e meu fellow em cirurgia de tornozelo e pé. E hoje, integro aqui o time de preceptores, tanto da residência de ortopedia e da nossa residência, o fellow em cirurgia de pé e tornozelo. Agradeço aí a Esbote, a doutor Alício pela oportunidade, a gente mantém aqui um bate-papo sobre a artroscopia e o que nós fazemos hoje com ela. Ok. Então, artroscopia, vou falar de mim um pouco, porque eu sou da Bahia, fiz residência em Salvador e depois eu fiz cirurgia do pé e tornozelo na Escola Paulista. E o professor Caio Nery foi um dos pioneiros aqui no Brasil na cirurgia artroscópica do tornozelo. E o primeiro artigo publicado veio através do professor Camanho, que era um especialista da área de joelho, onde ele basicamente descreveu a técnica. E depois houve algumas publicações, mas a primeira publicação realmente de tratamento da artroscopia para fins de tratamento foi na revista RBO, que é a revista da nossa Sociedade Brasileira de Ortopedia, em que falava sobre o tratamento da síndrome do pinçamento anterolateral do tornozelo e o tratamento pela via artroscópica. Então, artroscopia lá, naquela época, eu terminei o meu fellow na Escola Paulista em 1999 e voltei para Maceió, onde estou até hoje, e voltei fazendo artroscopia, o que era muita novidade, as pessoas estranhavam bastante, porque as pessoas não tinham a menor familiaridade. E foi assim que a artroscopia entrou na minha vida, até que a gente começou a fazer procedimentos de rotina e foi ampliando as indicações. E eu queria saber de vocês como é que a artroscopia, se já foi na formação, porque hoje eu entendo que a formação do cirurgião do pé e tornozelo já inclui o vídeo, o que não era uma coisa muito comum há um tempo atrás. Eu posso falar por mim, eu acho que a artroscopia de pé e tornozelo, quando eu fiz o meu R4, meu fellow na Faculdade de Medicina da USP, não era uma coisa tão importante, a gente não dava tanto valor. Apesar de ser a parte de pós-graduação do doutor Alexandre, tudo, o professor Túlio sempre foi mais decisivo em fazer as coisas abertas, ele sempre gostou muito de ver as coisas. E aí, quando eu acabei o meu R4, eu comecei a entrar em cirurgias com o Marcelo Prado e foi mais ou menos nessa oportunidade que eu comecei a ter um contato maior com a artroscopia. Então, o Alexandre me deu um pouco, de introduzir um pouco dentro da artroscopia, mas que realmente eu entrei em mais cirurgias e comecei a viver muito mais a parte da artroscopia, me interessar muito mais. Foi quando eu entrei em cirurgias com o Marcelo Prado lá no Hospital do Einstein, que foi quando eu realmente tive um contato muito grande com todos os procedimentos de artroscopia, de lesões de cartilagem por via artroscópica e repara o ligamento interlateral. E foi nessa que eu realmente tive um amor mesmo por essa técnica. Aqui a gente sabe que, hoje em dia, é uma ferramenta e muito importante para a gente. E você, Walter? Bem, pessoal, eu também, assim como o Fábio, no meu R4 não tive grandes oportunidades com a artroscopia. Meus staffs também não gostavam muito de fazer procedimentos artroscópicos. A maioria das reconstruções ligamentares eram feitas de forma aberta. Eu sempre tinha uma grande inquietude de fazer artroscopia, de praticar artroscopia. E aqui na Bahia a gente não tinha muita oportunidade, assim. Claro, já tinha alguns cirurgiões que eu sabia, mas dentro do meu serviço eu não tinha quem eu recorrer em relação à artroscopia. Fiz alguns cadáveres lá em São Paulo, mas para mim não era o suficiente. E por incrível que pareça, eu comecei a desenvolver artroscopia com o cirurgião de ombro. Ele fazia artroscopia tanto de ombro, de joelho, e fazia de tornozelo. Que aí eu fui começando a ficar junto e praticar a artroscopia, porque eu acredito que a artroscopia é muito prática. E aí eu fui aprendendo e desenvolvendo cada vez mais. Tanto que hoje, minhas reconstruções ligamentares, eu faço basicamente todas artroscópicas, o artrobróxido. E quando da minha entrada aqui na residência de ortopedia, para ser o preceptor na residência de pé em tornozelo, hoje, nossos meus... Eu estou há quatro anos, nossos fellows todos saem habilitados à artroscopia. Então, assim, eu busquei e hoje está introduzido aqui na nossa residência. Então, é algo que me orgulha de poder estar fazendo isso, estar desenvolvendo. Acho que ainda eu tenho muito a melhorar. Acho que a artroscopia é uma curva de aprendizado longa. Mas, principalmente, hoje, minhas artroscopias com reconstrução ligamentar, hoje, as reconstruções ligamentares, basicamente, eu faço todas as artroscópicas. e meus fellows saem habilitados porque eles têm um bom número de pacientes que nós fazemos aqui e já praticamos. Então, assim, eu consegui introduzir isso aqui a nível da residência, coisa que não tinha antes. Eu acho que isso também em todo o Brasil, os próprios fellows de pé e tornozelo, eles estão cada vez mais indo tanto para o vídeo, para a percutânea, para as novidades que estão acontecendo no pé e tornozelo. E essa é a realidade que a gente está implantando cada vez mais aqui. É, eu acho que é uma tendência, né? Cada vez mais as pessoas mais novas terem contato com coisas mais recentes, como a percutânea e a artroscopia. Pode falar, Toro, interromper o senhor. Tá, tranquilo. Eu acho, assim, que é bem importante isso, né? Que a gente veja que a artroscopia chegou num limite em que não tem mais como fugir da artroscopia. Ela acaba aparecendo sempre como uma opção. Eu conheço vários expoentes da cirurgia do pé e tornozelo do Brasil que não são adeptos da artroscopia. Uma vez eu dei uma aula no Rio Grande do Sul e mostrando um impacto para remover um ostrigo, e o colega disse assim, pô, Alisson, se eu faço isso aí em 15 minutos, para que eu vou fazer por vídeo, se eu vou ficar... Eu não tenho essa habilidade para tirar isso aí. Eu falei, mas você está certíssimo. Eu não estou querendo dizer. Eu só acho que se a gente tiver como oferecer ao paciente uma coisa que seja menos invasiva e que a gente saiba fazer e não cause dano ao paciente, eu acho que é bacana. Mas eu acho que a técnica aberta não está proibida. Ela não é uma coisa que vai prejudicar o paciente. Porque existe um limite de você ajudar o paciente e um limite de você prejudicar o paciente. Eu acho que você pode oferecer técnicas menos invasivas e técnicas mais invasivas. Mas o que importa, do ponto de vista de resultados ou como outcomes, é que a gente vai, no final, ter o que importa é isso. Se eles vão ser... Não vai prejudicar o paciente. Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante. Bom, na minha vida, a gente passou por uma fase inicial, que era uma fase muito de sinovectomia, remoção de corpo livre e impacto anterior e anterior lateral. Depois veio o Jorge Azevedo e trouxe o artrobróston para a vida da gente. E aí a gente começou a fazer artrobróston. E hoje não tem mais limite. Então, hoje a gente está medial, lateral, all inside, fazendo a reconstrução do Jorge Vega. Lesão osteocondral, lesão osteocondral com cartilagem. O meu trabalho de conclusão do R4 foi lesão osteocondral do talos. Eram os primeiros 30, 35 casos do professor Caio. E a gente levou para o Pan-Americano de pé e eu apresentei na forma de antena livre. Então, assim, de lá para cá, eu falo muito, a acessibilidade ficou maior. Eu acho que esses cursos lá do cadáver são uma grande chance da pessoa treinar e melhorar. E o que eu queria saber de vocês é o que vocês acham. Onde que a artroscopia beneficia mais o seu paciente? É na assistência à fratura, na reconstrução ligamentar, na sinovectomia, nos impactos? Onde que vocês acham o espaço da artroscopia? Aqui eu acho que ela dá um banho. Eu, particularmente, eu acho que as lesões ligamentárias por via artroscópica realmente é uma possibilidade. Muita gente me pergunta, eu acho que o senhor estava comigo agora no curso que teve da SBOT e tudo, no Cadáver Lab. Me perguntaram isso, inclusive. Eu acho que é uma opção. Eu sou adepto a alguns pacientes a fazer artroscópico, mas eu acho que a pergunta que o senhor fez agora é muito importante. para mim, a parte de impacto posterior, eu gosto muito de fazer artroscópica, porque a via de acesso, às vezes, para fazer por impacto posterior, geralmente são vias de acesso muito grandes que quando você faz por via artroscópica, você não quer mais fazer aberta. Quem fez impacto posterior por via artroscópica, fala assim, cara, ainda bem que inventaram a artroscopia. Então, nesses casos, eu fico muito confortável de fazer as artroscopias posteriores para tirar impacto, estenda, tudo aquilo que realmente causa algum problema posterior. Corpo livre de uma maneira geral, quando você vai fazer alguma lesão de corpo livre, articular, alguma sinovectomia, eu acho importante. E as lesões osteocondrais, eu acho que foi algo que realmente revolucionou, porque a gente sabe que em algumas lesões osteocondrais, a gente tem que fazer a osteotomia do maléolo, e às vezes a gente acaba mais danificando do que ajudando o paciente. Então, as lesões osteocondrais, quando eu vou fazer membrana, com o auxílio da artroscopia, eu acho que ajuda muito. Então, na minha concepção, a parte de impacto posterior e as lesões osteocondrais, realmente a artroscopia, para mim, dá um banho, como o mesmo senhor falou. Bem, quanto a mim, eu falo muito sobre a reconstrução ligamentar. Eu cresci vendo aqui o Broston, o pessoal muito me criticava, eu falava assim, meu Deus, eu gasto 10 minutos para fazer um Broston rapidinho ali, e você vai lá infiltrar o paciente, colocar portal nele lá, vai insuflar no tornozelo dele. Eu falava assim, eu tinha inquietude, porque eu falava assim, o paciente que ele tem uma lesão ligamentar, ele não tem só uma lesão ligamentar. Ele tem outros problemas no tornozelo. Tem sinovite, pode ter lesões condrais. A própria artroscopia, ela funciona como um método diagnóstico. Muitas vezes, o que a gente vê na ressonância e o que a gente vê na artroscopia é outra coisa. entendeu? Então, acho que o benefício de você fazer uma reconstrução ligamentar e também com a artroscopia, você ali remove aqueles debris ligamentares, você faz uma sinovectomia importante. Então, acho que o ganho é muito grande. Apesar do que o pessoal fala, é muito mais rápido fazer um Broston. Mas eu acho que a lesão ligamentar, ela vem com vários outros aspectos. por exemplo, o impacto anterior, às vezes, tem um paciente que já tem uma lesão ligamentar já de crônica. Então, você vai ali, remove o impacto anterior, remove o osteófito. Então, assim, tudo isso, a artroscopia nos auxiliou. Quando a questão das fraturas também, a gente vê muitas fraturas articulares também ou lesões da sindesmose, que às vezes os pacientes evoluem com certa artrofibrose. Isso também na artroscopia me auxiliou muito em ter essa abordagem desses pacientes em pós-operatórios mais tardios que desenvolveram algum tipo de artrofibrose e também como método diagnóstico, que eu acho que é super importante esse papel da artroscopia. Então, nesses dois pontos, para mim, foram foram cruciais para que eu me animasse em desenvolver e encorajasse até meus félulos a ir por esse caminho. Então, eu acho que é natural, às vezes, a pessoa que não domina a técnica, eu acho que, às vezes, ela não domina e aí desdém um pouco ou minimiza o valor da técnica. Isso, às vezes, acontece, mas eu acho que a artroscopia ela se impôs. Recentemente, numa discussão sobre reconstrução ligamentar, eu ouvi de um professor bem renomado que ele falou assim, você pode não fazer o ligamento por vídeo. O mini open do bróstro, funciona bem, mas você não pode não fazer uma artroscopia. ainda que você não vá reconstruir, é obrigatório que você vai submeter o paciente a reconstrução ligamentar, que você investigue todos os outros ligamentos dele por via artroscópica, verifique toda a parte da superfície da cartilagem articular e você não pode perder essa oportunidade. Portanto, não fazer por vídeo é uma opção. Não investigar por vídeo não seria uma opção, porque estatisticamente o paciente que tem uma lesão ligamentar tem mais de uma. O paciente que tem lesão ligamentar tem mais de uma lesão ligamentar. Então, é importante que você vá lá e olhe, porque para você não fazer uma reconstrução e deixar de ver outras coisas que o paciente tem. Eu acho que um dos ganhos que eu consegui, concordo com todos os que vocês falaram, mas nas fraturas eu tenho usado bastante. A assistência para o malélo medial, não fazer o acesso do malélo medial, tem sido muito bom, tanto para a reconstrução ligamentar, quanto para a redução da fratura. Eu tenho uns vídeos lindos sobre isso, mas mais do que lindos. Como foi funcional para o paciente não ter o acesso do medial, como limitou menos, como reabilitou mais precoce. E agora, a gente recentemente no Congresso Pernambucano eu tive a oportunidade de dar uma palestra sobre o uso da artroscopia e eu acabei levantando o quanto que se está discutindo que essa limpeza articular da artroscopia durante o tratamento da fratura, quanto que isso pode beneficiar o paciente removendo ali os fatores pro-inflamatórios, as interleucinas, o fator de necrose de cartilagem, tudo o que faz a cartilagem degenerar. Num artigo recente, a gente viu que as fraturas perfeitamente reduzidas, elas tinham 26% de resultados que não eram bons e excelentes, ou seja, 74% de bons e excelentes, mas 26% não eram. e aí por que que isso não eram? E agora a gente vai correndo atrás. Uma das hipóteses levantadas é essa. Então, eu acho que nas fraturas a gente realizar a artroscopia, além dos diagnósticos das lesões que a gente necessariamente não vê, as lesões condrais, as osteocondrais até a gente vê na tomografia operatória, as condrais a gente vê menos e esses debris que ficam, esses restos que ficam dentro da articulação e que causavam degeneração e artrose, a artroscopia veio para mudar isso, além da mudança da realidade de assistência para fixação da fratura e do ligamento. O que vocês acham disso aí? Eu acho que eu concordo plenamente com o senhor e é isso que a gente estava comentando que o Walter falou de fazer a artroscopia antes das lesões ligamentares não é um pensamento só de quem faz artroscopia, não é a gente que está inventando, a literatura realmente mostra que cerca de 8 até 15% das lesões ligamentares tem alguma lesão associada que não apareceu na ressonância. Então, isso que o senhor estava falando, eu concordo, eu acho que é muito importante a gente fazer uma vistoria realmente da região articular por via artroscópica, por mais que a gente faça o ligamento aberto, a gente tem que olhar realmente toda a articulação por via artroscópica, e eu concordo, eu acho que as fraturas de maneira geral é importante a gente fazer alguma inspeção articular e eu gosto muito de fazer as lesões de sindesmose por via artroscópica, eu acho que é uma excelente opção, eu fico muito contente quando eu consigo fazer essas lesões de sindesmose por via artroscópica, porque a gente consegue ter um parâmetro muito bom da região articular, da incisura, da fíbula, exatamente encaixando, formando o triângulozinho, o sinal da Mercedes, a gente consegue ver isso de uma maneira muito bonita, toda vez que eu faço essa cirurgia, eu saio muito contente, porque é uma invasão muito pequena para o paciente, e é uma lesão, geralmente, uma lesão grave, lesão de sindesmose, geralmente é uma lesão ligamentar grave, tudo, e eu consigo resolver, geralmente, com cortes muito pequenos, com trauma para o paciente muito pequeno, então as lesões de sindesmose é uma lesão que eu fico muito contente quando eu consigo fazer por via artroscópica. Eu também estava notando aqui, a gente tem que pensar muito na artroscopia como também um exame diagnóstico, então não é só um tratamento, mas também uma forma de diagnóstico, e também a gente pensa muito que usem fraturas, acho que é muito importante, porque quando você fixa uma fratura, por mais que você coloque uma placa em titânio, ou desse tipo, ou qualquer síntese, você entende que depois, quando você tem qualquer problema com o paciente, essa ressonância do paciente, ela não vai estar, você não vai conseguir visualizar tão bem ou se houve uma lesão condral, às vezes você vai ficar em dúvida, o radiologista fica em dúvida porque a imagem borra, então acho que é importante a questão de fazer a artroscopia na fratura, porque você já diagnostica essas lesões condrais que você pode ter dificuldade, inclusive, posteriormente, nesses exames diagnósticos de ressonância, porque vai ter material de síntese e tudo mais, então muitas vezes eu via pacientes com síntese que evoluíam mal, a ressonância toda borrada, ruim, e aí eu ia, usava a justificativa da Sinovite para fazer uma artroscopia diagnóstica e quando eu chegava lá na artroscopia, a gente identificava algumas lesões que possivelmente na ressonância você não veria, certo? Algumas lesões pequenas ou alguns aspectos artroscópicos que você identifica, mas que tem uma dificuldade óbvia na ressonância e uma pós-fratura, que você poderia, claro, obviamente, resolver fazendo artroscopicamente no processo de síntese da fratura. Então, hoje em dia, a artroscopia, a gente tem muitas indicações e muitas indicações com sucesso, mas não tem só sucesso. Eu queria falar um pouco aqui porque não posso deixar de falar das complicações da artroscopia. De longe, a lesão neurovascular, a lesão nervosa principalmente, daquele ramo do fibular superficial, ele é a lesão mais comum. Vocês, eu pessoalmente já tive uma complicação maior que inclusive está se tornando um relato de caso que a gente submeteu lá para Futenenco, que é um pseudoneurismo da artéria tibial anterior em uma paciente que evoluiu com dor, aumento de volume, enfim, com torno de 15 dias, fechou o diagnóstico e foi operado. Mas de longe, a lesão mais comum são aquelas neuropraxias. vocês já tiveram complicações? Porque ela relata na literatura em torno de... O Van Dack relata em torno de 9% numa revisão extensa da literatura, 9 a 13%. O que vocês têm a falar disso? Complicações? Complicações a gente nunca gosta de falar, né, esses tipos de coisa, mas eu acho muito importante a gente comentar, porque nem tudo é flor, né? Eu acho que fístula artrosunovial, eu acho que é importante a gente citar, tem um caso de fístula que demorou, deu um pouco mais de trabalho, tudo. Quando a gente vai ver na literatura em relação à parte de infecção, nas artroscopias é muito inferior, mas a gente tem que lembrar das infecções fúngicas, né, que realmente são mais importantes nas artroscopias. E eu acho que uma coisa que às vezes eu tenho um pouco de medo, não é específico só na artroscopia, é mais quando a gente vai falar de reconstrução ligamentar por via artroscópica, onde faz o artrobróston, às vezes eu tenho a sensação que tem alguns pacientes que ficam um pouco mais tenso. Então, quando eu realmente eu deixo um pouco mais tenso, eu vejo que depois para reabilitar é um pouco mais difícil, então toda vez que isso acontece, às vezes eu falo assim, caramba, deixei muito tenso, porque a gente não tem tanto controle igual a gente faz no aberto, o artrobróston. Então, eu tenho a sensação que quando eu faço o artrobróston, ele fica um pouco mais tenso para reabilitar é um pouco mais difícil. E você, então, eu, as minhas complicações, nunca tive assim, infecção, infecção não, mas essa questão das neuropatias, principalmente quando você vai fazer o portal anterolateral é uma grande preocupação minha. Eu já tive uma complicação com o paciente e eu reconstruí ele, tirei ele, ele tinha um off-off anterior, ele ficou super satisfeito comigo, mas tinha uma grande questão, o lugar do portal anterolateral, ele tinha um certo choque, ia até os dedos, e assim, eu ficava assim, meu Deus, a topografia do meu portal está tão distante do neve, e aí o cara, o cara, eu estou ótimo, mas o problema é que se você tocar aqui, eu sinto um choque no meu dedo, eu falei, meu Deus, o que será isso aqui? Aí, ressonância, nada, nada, beleza, vou explorar, vou fazer tipo a microneurólise, né? Quando eu vi que eu tirei ali a cicatriz do portal, realmente ele tinha um raminho, um raminho acessório, parece que do fibular que ia pra lá, então assim, acho que ele tinha alguma alteração anatômica, que aí depois que eu fiz essa liberação desse raminho, ele melhorou, ele teve até comigo esses dias, ele falou, estou bem, estou ótimo, mas assim, é uma grande preocupação esse portal, e o Fábio falou também do tensionamento, né, do retinato, é realmente também uma coisa que eu falo muito com os pacientes, hoje eu tive uma paciente que está indicada a arcoscopia, eu falei pra ela, olha, você está vendo essa gaveta aqui, vai ficar mais firme esse tornozelo, porque engraçado, eles reclamam que tem a sensação de faustério, mas quando a gente se aperta demais, eu tive um paciente dele e falou assim, pô, eu estou sentindo, está muito preso no meu tornozelo, mas eu falei assim, o abrigo está boa, adotou mais uma sensação estranha, mas eu falei, você já tinha uma certa lacidão, você piorou isso, mas agora, enfim, e agora eu estou tendo esse cuidado de falar com o paciente, olha, você vai sentir que o teu tornozelo está mais firme, é uma coisa que vai ser meio estranha, mas é melhor pra você do que você ficar falseando ele, né, entrando um pouco nessa seara aí do ligamento, mas basicamente essas foram minhas, essas são minhas maiores queixas, mas hoje eu tenho um cuidado extremo com esse portal antralateral, assim, eu vou ali, eu estou ali olhando, falei, que às vezes você não dá emoção ali que você está ali, você botou, você fez seu portal medial, e quando você vai triangular, né, que você passa a agulha, muitas vezes você está distraído, né, então eu nunca tive problema sério, não, mas às vezes existe aquelas dorzinhas, né, aquela, às vezes umas parestesias que duram um tempo, mas depois melhor. Então, eu acho que é isso mesmo, acho que a gente tem algumas complicações, a complicação é baixa, tá, eu falei móvia 13, dá neuro, as complicações nervosas, né, mas no geral, a última revisão sistemática que eu vi passava em torno de 4, 5%, é relativamente baixo, é considerado o volume de artroscopia que se faz mundo afora aí, eu acho que é baixo, não é um procedimento tão raro e são complicações menores, a maioria envolve nervo, mas envolve neuropraxia, não envolve a lesão direta do nervo, e de uma forma geral, eu acho que a incidência é baixa, é um procedimento de baixa morbidade e um procedimento minimamente invasivo, já com resultados previsíveis, né, o que eu acho mais bacana de a gente falar é que hoje eu tenho de uma previsibilidade a um paciente que eu vou fazer uma artroscopia, não é nada novo, não é nada que a gente está iniciando. Bom, gente, eu acho que a gente foi ótimo esse bate-papo aqui, para a gente saber onde é que está o estado da arte da nossa artroscopia de tornozelo, eu vou me despedir de vocês aí, agradecendo a participação e daí 30 segundos para cada um se despedir também. eu gostaria de agradecer mais uma vez a toda a comissão de ensino da Esbote, agradecer mais uma vez ao doutor Alício, ao Walter aí pelo bate-papo, falei que foi, falar que foi muito gostoso essa conversa com vocês, é realmente sempre um aprendizado discutir esse tema com vocês. Valeu, pessoal, obrigado. Também aqui passando para agradecer, esses bate-papos são excelentes, participei recentemente também da discussão do tendão de Aquiles e acho que esses encontros são muito bons para nós conhecermos os outros serviços, como os colegas operam, as complicações que eles têm e isso tudo a gente compartilha, isso é muito bom, essa troca de experiências. Então, agradecer a Esbote, a doutor Alício, foi excelente esse bate-papo, que muitos possam ouvir e falar muito da artroscopia que é realmente algo a se disseminar mais aí pelos fellows de pé e tornozelo aí pelo Brasil. Bom, obrigado ao Walter, eu agradeço demais a Esbote pela chance de moderar o debate de artroscopia, que é um tema que eu gosto muito e está muito presente na minha vida e agradeço a vocês dois pela brilhante participação aqui porque tornaram o bate-papo melhor. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esbote, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.esbote.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Tchau! 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 Tchau!